Boa noite galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da série Desastres Espaciais com o Homem do Espaço e já de cara eu vou apresentando nossos convidados aqui, tá pessoal? Passar a palavra para o Gabriel do canal KSP Brasil. Gabriel, pode dar o alô para a galera. Salve galera do chat, salve Rodrigo, Júnior, Jaqueta. Estamos aí para mais uma grande live e mais uma aula do Júnior, ontem tivemos problemas, então que hoje dê tudo certo. Com certeza dará. Passar a palavra agora para a Jaqueline, Jaqueta, né? Jaqueta, pode ficar à vontade. Olá, boa noite, boa noite a todo o pessoal do chat aí, boa noite Júnior, boa noite Gabriel, Rodrigo, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês e mais uma super aula aí do nosso professor Júnior, Homem do Espaço. Vamos lá gente, não esquece do like aí povo. Show de bola, passar agora a palavra para o Júnior Miranda, canal Homem do Espaço, Júnior, pode dar um alô para a galera aí. Boa noite, boa noite Rodrigo, boa noite Gabriel, Jaque, todo mundo, boa noite pessoal, meus alunos e quem não é meu aluno ainda. Vamos aqui com mais um episódio, ontem não deu, hoje vamos detonar e rapidamente antes que a minha NET caia, para dar o recado do episódio de hoje. Vamos lá. Valeu, grande Júnior, dá um alô para a NET Oliveira, Carlos Schneider e a galera que vai chegando aí, o Filipão aí também e pode mandar brasa Júnior. Show de bola. Bom pessoal, aí queria agradecer a todos os meus apoiadores do canal Jabá do Homem do Espaço, pessoal, os meus apoiadores do Apoia.se e os meus alunos que estão assistindo, que eu queria pedir desculpa porque eu só avisei agora lá no grupo exclusivo do WhatsApp, tanto dos apoiadores quanto do grupo normal da nossa live de hoje. Rodrigão, bota aí a foto, qualquer foto dos dois astronautas que eu vou falar hoje, qualquer foto dos dois. Isso aí, para o pessoal dar uma olhada. Gente, assim que aparecer a foto aí, eu vou falar hoje do incidente, não foi acidente, do incidente do Soyuz 23, tá? Da espaçonave Soyuz 23, nave espacial lançada, lembrando sempre, gente, que eu fico ouvindo o meu próprio som, então às vezes eu posso ficar meio perdido. Nave Soyuz 23, lançada em 14 de outubro de 1976, portanto, há muitos e muitos anos atrás, essa Soyuz 23. A Soyuz 23, só para vocês terem uma ideia, ela é uma Soyuz original do tipo 7KT, tá? 7K-T-A9, 7K-T-A9, A8, A8 era nave de uso civil, A9 era nave de uso militar, A8 civil, A9 militar do veículo original do Soyuz para transporte para a estação espacial da Soyuz 3 e em diante. Então, nave Soyuz 23 foi lançada com dois caras, Vyacheslav Zudov e Valery Rostetvinsky. Se vocês procurarem na net, Soyuz 23, CREW, C-R-E-U, C-R-E-W, vocês vão achar esses dois caras aí, tá? Vyacheslav Zudov e Valery Rostetvinsky, comandante Zudov e o piloto e o engenheiro de voo, na verdade, Rostetvinsky. Olha só, eles foram lançados, como eu falei, em outubro de 1974, logo no início, assim, que eles foram para a plataforma, o ônibus que leva os astronautas, leva tanto a tripulação principal, quanto a tripulação backup, que era Victor Gorbatico e Yuri Glasgov, Victor Gorbatico, que todo mundo sabe, pessoal lá no meu grupo, sabe que, coitadinho, o Victor Gorbatico morreu essa semana com 82 anos. Então, foi o Rostetvinsky e o Zudov e Gorbatico e Glasgov, os dois backups deles, no ônibus. O ônibus quebrou no meio do caminho, tiveram que empurrar o ônibus, coisa e tal, um monte de coisa, já ficou meio assim, o pessoal ficou, poxa, já tá dando azar, né? Então, o ônibus chegou, entraram os caras dentro do Soyuz 23, os dois astronautas, os dois cosmonautas, esses dois estão aí, Zudov e Rostetvinsky, para uma missão militar. A nave decolou e ventos, ventos muito fortes, quase tiraram a Soyuz 23, o foguete, o foguete da trajetória correta, mas a nave acabou entrando na órbita certa. Rodrigão, pode botar outra foto até deles aí, só para trocar, dos dois, que eles estão com... Isso aí, o Zudov e o Rostetvinsky, os dois pilotos, e vocês podem ver atrás o painel de controle, o painel Sirius, o painel de controle do Soyuz 23, do Soyuz 7KT-A9. Era uma nave, digamos assim, comparando com hoje, era uma nave muito simples, a Soyuz, o equipamento interno da Soyuz era muito simples, tanto o equipamento geral de suporte à vida, quanto os equipamentos acessórios de encontro no espaço. Júnior, qual era a missão da Soyuz 23? A missão do Soyuz 23 era se acoplar com a Estação Espacial Militar Salyut 5, que, na verdade, não era Salyut, era Almaz, diamante, Almaz, A-L-M-A-Z. Tiveram duas estações espaciais militares da União Soviética nos anos 70, a Almaz 1 e a Almaz 2, a OPS 1 e a OPS 2, tá? A Almaz 1 era a Salyut 3 e, minto, a Almaz 2 era a Salyut 3 e a Almaz 3 era a Salyut 5. Houve uma antes, uma estação militar, mas ela se perdeu no lançamento. Bom, então o Salyut 5, uma espaçonave dedicada especificamente para fotografar. Rodrigão, tem alguma foto da Salyut? Deve ter umazinha aí nos desenhos, tem um esqueminha da Salyut 5 aí. Isso, esse aí, ó. Isso, pode botar, pode encher um pouquinho a tela. Isso aí, gente, isso aí é a Salyut 5, tá? Aí, ó, Almaz, até no desenho está Almaz. O sistema de engate do Salyut 5 é, ó, Almaz, é na parte de trás. Vocês estão vendo a boquinha de acoplamento do lado dos painéis solares, ó. Então, é na parte de trás dela, tá? A Salyut normal, a DOS, então, DOS, Salyut normal civil, OPS, Salyut militar, Almaz. A Salyut normal tem a boca de acoplamento na frente, ou uma na frente e uma atrás. A Almaz tinha apenas um bocal, um sistema de engate, um sistema SSVP na parte traseira. Então, qual que era a missão? A Salyut 5, Almaz, ficar lá esperando e chegar a Salyut 5 e se acoplar com a Salyut 5. Bom, o que aconteceu? Os caras chegaram logo no dia seguinte, se aproximaram a Salyut 5, numa órbita aí de aproximadamente 270 por 240 quilômetros. Ah, tá baixa, tá? Aliás, quanto mais baixa, melhor, para um veículo espacial espião, né? Quanto mais perto da Terra, melhor funciona a câmara AGAT, AGATA, AGAT, tá? A câmara AGAT era o principal aparelho dentro da estação Salyut 5. Bom, mas tudo isso que eu estou falando não adianta nada. Por quê? Porque eles tentaram acoplar com a Salyut 5 e a nave chegou até alguma distância, uma certa distância da estação, mas não conseguiu se acoplar com a estação. Eles tentaram fazer o acoplamento, foram chegando perto, só que o sistema da espaçonave indicava que eles estavam se aproximando do jeito correto, só que a telemetria de terra estava indicando que eles, ao invés de chegar, se aproximar da estação, eles estavam indo para o lado, indo para um dos lados. Não estavam conseguindo chegar na estação. E gastando combustível, gastando combustível. Bom, aí o que acontece? O consumo chegou até um certo ponto que os próprios caras falaram, ó, nós vamos, o Zudov e Rostetvensk, nós vamos ter que abandonar, porque nós estamos... Tentando nos aproximar da Salyut e não estamos conseguindo. Vamos gastar combustível à toa e não vamos conseguir. Eles mesmos já disseram que não podiam continuar. Isso depois pegou para eles quando eles voltaram. Então foi dada a ordem que eles retornassem à terra na primeira oportunidade disponível. Não era um retorno de emergência. Não era um retorno de emergência, tá? Em outras ocasiões nós podemos ter as espaçonaves voltando em compressa para a terra, né? De uma maneira, de uma maneira, de um retorno não nominal. Dessa vez não. Eles se colocaram na posição de retorno perfeitamente. Eles esperaram que a ocasião ideal, com 17, depois mais de 17 órbitas, aparecesse a ocasião ideal e eles realizassem a queima do motor de retorno. Bom, aí o que aconteceu? Eles realmente desceram direitinho, só que o vento foi levando a espaçonave para pousar. Aí, Rodrigo, procura aí, deve ter uma foto, você me mostrou do lago Tengis. Do lago Tengis. Isso aí, ó. Isso aí. Bom, o que acontece? Os astronautas, pendurados no paraquedas a bordo da Soios, da cabine da Soios 23, foram sendo levados pelo vento e acabaram pousando nas bordas desse lago. Esse lago Tengis, no meio da, então, União Soviética. Bom, o que aconteceu? Esse lago, ele é extremamente salgado. Extremamente salgado. Ele é um lago que não é um lago muito profundo, tá? É um daqueles lagos internos lá das estepes, lá da época soviética, né? E eles estavam esperando que o motor, o último motor de aterrissagem da Soios, que, quem é meu aluno já viu, nas minhas lábios, o motor DMP, que é aquele motor que mesmo a Soios pendurada no paraquedas, ele acende para fazer o último amortecimento no chão, na terra firme, o motor acendeu, mas, na verdade, o que aconteceu? A nave fez aquele splash. Eles perceberam que a nave caiu nas águas desse lago, desse lago Tengis. Bom, aí eles logo viram que alguma coisa estava errada. Naquela época, essa época do ano gelada, fria, e os caras ali no meio do gelo pousaram na água. Em princípio, não existe problema numa Soios pousar na água. O Rodrigo tem uma foto aí de uma cápsula pousada na água, que não é a Soios 23. Não, não, essa aí é. Mas mostra uma outra que você mesmo trouxe. Tem uma foto aí que tem uma nave, e acho que é essa aí. Acho que é essa. Isso, essa aí, essa aí. Uma é o Zonde 5 e a outra é a... Mas só pode chegar lá mais, isso. Então, gente, ó, no lado esquerdo é a Zonde 5, é uma nave semelhante a Soios, usada para voo lunar. Mas só vai ilustrar o que eu quero que vocês vejam. Tá vendo que a Zonde 5 aí, à esquerda da tela, com essa cápsula preta aí, com a antena esticada, tá? Esse negócio esticado aí não é o cabo do paraquedas, não. É a antena do farol de radar, do farol de rádio. É para ela ficar, a Soios pousada no mar, é para ela ficar desse jeito, com o nariz para cima. O nariz dela é aquela seção em cima e à esquerda, que é o nariz da nave, tá? Em cima dessa bola branca aí, para cima, tem o nariz da nave, onde está a escotilha de acesso. Do lado direito dessa parte preta da nave está a escotilha do paraquedas. Isso, onde está o mouse aí do Rodrigo. Isso é a escotilha do paraquedas. Bom, o que acontece? A nave pousou na água, ela ficou flutuando, tá? O paraquedas principal soltou, mas, como a água é muito salgada, a água do lago Tengis, à época, muito salgada, ela provocou um curto-circuito. No curto-circuito, o paraquedas reserva, o ZSP, ele estourou e abriu, e ele se encheu d'água. Então, a nave, ao invés dela ficar com o nariz, digamos, para cima, que é onde é a escotilha, que eles podiam abrir e pular para fora da nave, ele ficou, na verdade, o paraquedas encheu d'água e puxou o nariz da nave para baixo. A foto à direita é da Soyuz 23. A foto da direita é da Soyuz 23, já na fase final do resgate. Rodrigo, vamos ver outras fotos ali que vai ilustrar melhor. Uma que ela está pousada na água, que ela está na água, vista de cima, acho que você botou ela antes. Isso aí, ó. Aí já são os mergulhadores, né? Mas demorou muito até chegar nisso aí, tá? Olha só. A nave, como eu falei, pousou na água, nas bordas do lago Tengis, mas ainda tinha vários quilômetros, o lago é muito grande, o lago é norte. Júnior, Júnior. Gente. Então, deixa eu te perguntar. Esse revestimento que tinha na nave, nas Soyuz para... negócio de manter eles vivos, né? Ele é normal para todas elas, todas as cápsulas que têm reentrada na atmosfera? Todas. É o mesmo? Então ele reveste contra calor, vamos dizer assim, e contra o frio e água. Ah, é... Isso, eu vou chegar lá. Isso, você falou uma coisa boa. Eu vou chegar lá, olha só. Então ela realmente, ela pousou, e ele é feito para flutuar na água. Mas como eu falei, o paraquedas reserva, ele deu um curto no acionador, que era, entre outras coisas, elétrico, um acionamento eletromecânico com parafusos pirotécnicos, como a gente chama, e explodiu a porta do paraquedas reserva. O paraquedas reserva, como eu falei, encheu d'água, puxou o nariz para baixo. Então os caras não podiam abrir a porta. A única porta que fica no nariz da S.A., do expuscaimiaparate, do veículo de descida, estava virada para baixo. Aí os caras pensaram assim, bom, tudo bem, é o negócio que está virado para baixo, a gente está aqui nessa posição desconfortável, a água está gelada lá fora, tem gelo, coisa e tal, tempestade de neve, etc. Mas pelo menos o helicóptero está chegando aqui para buscar a gente, a gente vai ficar respirando pela válvula de equalização de pressão. Mas olha o que aconteceu. A válvula de equalização de pressão, a válvula de respirador, que é até projetada para quando os caras não puderem sair, continuarem respirando, devido a qualquer fator, não puderem sair da nave, mantém a porta fechada, continua ventilando. A válvula de ventilação ficou debaixo d'água. Vocês estão entendendo? Por quê? O nariz da nave ficou para dentro d'água. Ficou dois terços para dentro d'água, um terço para fora d'água. Justamente nesse dois terços para dentro d'água estava a saída da válvula. Então os caras tinham que manter fechada para não deixar entrar água, não podiam abrir a porta principal, a única porta, para dizer a verdade, o escotilha, a alioque, não podiam abrir a porta principal e, como a Jaque perguntou, a camada de resina fenólica, as várias camadas de alumínio, etc., protege a nave do calor da reentrada. Mas a nave tem também, durante a reentrada funcionando, o sistema que equalizava a temperatura, não deixava o quente, o calor, a energia calorífera do exterior, o resíduo dela passar para dentro da espaçonave, mantinha em 20 e poucos graus, 30 graus. E também depois do pouso ou no espaço, esse sistema de controle de ambiente também mantinha a cápsula aquecida. Sobre esse negócio de aquecimento da cápsula, eu estou explicando de maneira muito simples, porque tem outras coisas com relação à ventilação da cápsula em horta. Mas, então a nave pousou. Ficou a escotilha presa na água, a válvula presa, e lá fora gelo. Há um isolamento, sim, da parede, da espaçonave, em relação ao meio externo. Só que, ela também tem um loop ali, como eu estou falando, um loop ali que faz a equalização de temperatura. Se tiver muito frio, ela aquece ali dentro. Se tiver muito quente, ela resfria ali dentro. Desligando esse sistema, o tempo vai passando, ou ela vai congelando, ou ela iria esquentando. No caso do espaço, ela iria perdendo calor, perdendo calor, perde ar também, porque vaza um pouco de ar. Então, ela iria, fatalmente, ela iria congelar com o tempo. Então, o que acontece? Eles não podiam abrir a porta. Começou a demorar para chegar o helicóptero, porque a nave foi empurrada pelo vento. Começou a demorar. E ela caiu, como eu falei, no lago, o lago salgado, que dificulta a flutuabilidade, e gelado. E com o tempo também, o tempo meteorológico, a tempestade, tempestade não, uma nevasca pesada, coisa e tal. E os helicópteros tentavam chegar, não conseguiam. Então, largaram os caras, vários caras de bote, e havia, não está aparecendo aí, porque essa foto já é mais próxima, havia aqueles pedaços de gelo enormes, flutuando, soltos, flutuando. E os caras remando ali com os botes de borracha, e ou o gelo fechava em torno deles, ou o gelo batia e tinha perigo de estourar o bote. Foram três botes, dois ficaram presos. A situação que parecia ser uma situação gerenciável, não, vamos lá, vamos buscar os caras agora, vamos puxar a nave, começou a se tornar preocupante, porque eles não conseguiam se aproximar. O helicóptero não conseguia se aproximar, eles estavam a alguns quilômetros da margem, os caras com o bote não conseguiam se aproximar, e a espaçonave virada, com o nariz para baixo, com o nariz para baixo, sem poder respirar a válvula de respiro. Você já pode imaginar, os caras que tiveram que desligar, a Zodovia e o Rocha de Tivens, que tiveram que desligar os sistemas de aquecimento para economizar bateria. O que eles ficaram? Eles deixaram ligado só a luzinha, uma pequena luz, e ficaram respirando da maneira mais lenta possível, mais lenta possível, para economizar energia, entende? E começando a ficar frio. Os cosmonautas, eles usavam um traje chamado Socolma, um escafando chamado Socol-K. Rodrigo, bota qualquer foto deles com a roupa espacial só para o pessoal ver o Socol-K, que não é o Socol-K V2 de hoje. Isso, é o Socol-K. Esse traje, apesar de protegê-los da despressurização, não é um traje ideal para a temperatura. Então, eles tiraram esse escafandro e vestiram uns casacos, umas roupas de inverno, de pouso na água, melhor dizendo, chamada truta, forel, que são aquecidas, que são de várias camadas, entre elas lã e etc. E ficaram ali começando a passar frio, passar frio. E os caras chegaram, sim, alguns mergulhadores em veículos anfíbios, chegaram ali e viram que não conseguiam tirar o paraquedas reservas, que estava apontando a nave para baixo. E o que eles foram tentar? Tentaram abarrar um gancho para um helicóptero puxar a nave espacial, puxar a cabine. Bom, aí o que acontece? Bom, eles lá naquele frio, naquele... Bota uma imagem, Rodrigo, faz favor dela na água, qualquer uma dela na água, que vai ficar legal, só para dar o... Isso, o clima, isso, aí olha só, ó. Bom, os caras ficaram ali usando a última parte que eles tinham do sistema de... do sistema de emergência, comida de emergência, água de emergência e etc. O que eles tinham de, como é que eu vou dizer, de treinamento de sobrevivência, eles não podiam usar. Qual que era a mesma sobrevivência do cara nas sóias quando pousa na água? Ele abria a porta e pula para fora, tem um bote salva-vidas, joga o bote, ou tem... Um bote, não. Eles têm um salva-vidas, eles inflam o salva-vidas nessa roupa truta, forel, e pulam para fora. Agora, eles estavam numa situação totalmente impensada, porque eles estavam flutuando na água com o nariz para baixo e com a válvula fechada. O calor da reentrada, como até aquela pergunta da Jack, o calor da reentrada que tinha aquecido a nave, já tinha ido embora. Ela lá, o calor que estava lá, tá. Rapidamente, a nave, o exterior, começou a congelar e por dentro também a temperatura, como eu falei, começou a baixar. Começou a cair neve direto, tempestade de neve direto. Chegavam os helicópteros, tentavam descer os caras até a espaçonave, os caras também outros no bote salva-vidas tentando chegar até a nave. Aqueles veículos anfíbios, aqueles caminhões anfíbios, chegavam até a borda, sim, mas eles não conseguiam realmente entrar na água para poder chegar até a nave, porque o lago gelado e salgado afetava, como eu falei, a flutuabilidade e eles não conseguiam de jeito nenhum. eles começaram e nem rádio eles podiam utilizar para não gastar a bateria. Eles começaram, como eu falei, a respirar da maneira mais lenta possível e acabou que um deles realmente começou a desmaiar. E aí eles, o pessoal de fora, o pessoal que estava no resgate, na verdade, não sabia se eles estavam vivos ainda, porque pelo tempo que eles estavam tentando puxar a nave para fora da água com o helicóptero, não conseguindo, não podiam abrir a porta, não podiam virar a válvula para outro lugar. Eles estavam logo pensando, esses caras aí, quando a gente tirar, conseguir tirar eles da água, nós vamos encontrar eles sufocados. Bom, eles pousaram, era tipo oito e pouco da noite, alguma coisa assim. Às sete e pouco da manhã do outro dia, é que apareceu essa imagem aí, um helicóptero, eles conseguiram amarrar o helicóptero no plugue do paraquedas e o helicóptero, esse Mi-6, acho que é um Mi-6 ou um Mi-8, começou a puxar, mas como eles não conseguiram tirar o paraquedas de reserva, que estava cheio d'água, estava colhendo água, o helicóptero quase que caiu na água também. Então, o piloto, que era um piloto esperto, ele chegou, não, não vou puxar essa nave para fora, eu vou só rebocar a nave até a beira do lago. E ele foi devagarinho só rebocando a cabine, a cápsula com o paraquedas puxando ele devagarinho, devagarinho, até ele conseguir chegar na margem, o pessoal montar uma operação de resgate, escorregar a cápsula para dentro da margem, para a praia, digamos assim, a praia gelada, e aí, finalmente, rapidinho, abrir a porta e puxar os astronautas ali de dentro, botou eles numa maca, colocaram cobertores térmicos, tudo de emergência, e os caras estavam ainda vivos. Tinha um jornalista da então agência TAS, que até hoje tem a Itar Tasa, a Tasa Telegrafinói, a agência Sovjetos Kogosaius, a agência de notícias oficial soviética, a agência de notícias Chapa Branca, tinha um jornalista lá que ele foi bater uma foto dos caras, os caras com olheira, gelados, azuis, sem ar e gelados, ele foi bater uma foto, o pessoal, não, não vai bater a foto deles não, não sei o que, para preservar a imagem dos caras, né? E aí o cara nem bateu a foto, só pôde bater essas fotos, e depois, aí quando eles estavam melhor, assim com touca, touca na cabeça, com a blusa de lã, com o cobertor, é que tiraram, realmente tiraram a fotografia dos caras e puderam dizer, soltar a notícia de que o Soares 23 tinha pousado e não disseram, a princípio, a censura soviética não deu detalhe do problema e que depois foi aparecendo os detalhes dessa entrada desse pouso. Então, gente, resumindo, a missão era, eles, dois astronautas militares, habitarem, acoplarem a nave Soares 23 com a estação espacial Salyut 5, a estação espacial militar, não conseguiram, resolveram voltar à Terra, voltaram para a Terra, quando eles voltaram à Terra, pousaram pela direção do vento, pela tempestade, neve, etc, condições meteorológicas, caíram de um lago gelado, não muito fundo, porém, muito largo, muito vasto, com condições terríveis de aproximação, as equipes pegas de surpresa, demoraram, a nave com o nariz para baixo, não podia nem abrir o escotilha, nem admitir o ar ambiente para a equalização, a purificação do ar. Ligaram só uma luzinha, limitaram o consumo ao mínimo de energia elétrica, botaram roupas aquecidas e ficaram lá envenenados por CO2 da respiração, aguentando até o último minuto para poderem ser resgatados e levados para a margem. O Rojda Tvenski, último detalhe, um engenheiro de voo, ele tinha treinamento de mergulhador na anterior treinamento militar, ele quando pousou na água falou, estou no meu meio, vou pular numa boa, e aí ele viu que ele não podia abrir a porta para sair. Então, gente, em linha geral, se alguém quiser fazer uma pergunta, esse foi o incidente da Soyuz 23 em 1976. Aí, olha aí, pousada, que legal. Aí, Roder, essa imagem é legal, que eles, quando eles puxaram a nave, isso aí, tem até uma maca do lado, tá vendo? Eles puxando a nave, olha só as condições meteorológicas, tá vendo? E eles puxando o Soyuz 23 já na margem, gelada, tá vendo? A neve e tudo, olha que legal. E eles puxando dali, tirando os astronautas ali de dentro. Muito show. Tem algumas perguntas sim, pessoal. Alô, alô? Opa, me ouvindo? Me ouvindo? Agora tô ouvindo, tá bem longe, o Rodrigo, vai falar. É, coloquei aqui mais perto. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. Thiago Nunes. Oi, alô? Alô, alô? Acho que o Rodrigo caiu. Rodrigo? Rodrigo? Se tiver pergunta, alguém me passa? Ó, tem uma aqui, ó. É, posso, posso falar? Pode, pode. Voltou. Opa, voltei. Beleza, Rodrigo? Beleza, tá. Eu tava aqui nas perguntas aqui. Ah, achei, desculpa. Oi, Jaqueta, se quiser passar as perguntas. Pode passar, já. Alguém perguntou, desculpa, não anotei o nome, perdão, meu celular tá complicado aqui, mas assim, tipo assim, os caras estavam na Soyuz, eles estavam, como é que fala, acordados, despertos, ou estavam desmaiados? Um deles, de cabeça, assim, eu não lembro, acho que era o Zudov, o Zudov tava, começou a passar mal, e ele, tipo, desmaiou, assim, desmaiou, né, ficou meio, meio pra lá, meio pra cá, né, o Rostetvienski, pelo que eu lembro, ele ainda aguentou um pouquinho, mas os dois estavam muito mal, estavam muito mal quando, quando saíram, é, mas não precisaram de, não precisaram de reanimação, nem nada não, tá, mas estavam bem, bem, bem chumbados mesmo. É porque pensa assim, né, o cara sai de lá, entra nessa atmosfera, que não deve ser fácil, né, esse, essa, essa deve ser um choque grande, né, sair da atmosfera, entrar na atmosfera da Terra, enfim, essa coisa toda, o cara, o cara se manter vivo, quer dizer vivo, não, acordado? Nossa, isso deve ser algo muito, muito punk, né, vamos dizer assim. Eles, assim, tem um, todo um treinamento, ainda mais eles, dois astronautas militares, pilotos militares, etc, engenheiros, mas realmente, o grande problema foi depois, quando eles pousaram, porque aí que o bicho pegou, entende? Aí que a coisa realmente ficou feia, porque até aquela hora, a missão tinha sido, tinha dado aqueles problemas, coisa e tal, eles reentraram, tudo bem, mas estavam treinados, o negócio foi quando eles, o grande estresse que eles passaram é estarem ali na água, sem poder nem respirar direito, nem poder abrir a porta, e eles vendo que estava dificultado o resgate. Tem também uma pergunta aqui, do Felipe, existe algum documentário, filme russo, sobre essa missão? Não, Felipe, não tem nenhum documentário específico, não, tá? Possivelmente, o telecanal da Roscosmos, deve fazer alguma coisa, quando fizer aniversário, aí, essa missão. Se a gente procurar no YouTube, eu já procurei, eu tenho algumas imagens, tá? Algumas imagens, mas assim, eu catei uma aqui, outra ali, uma aqui, outra ali, mas documentário, ao que me consta, até a última vez que eu procurei, não. Tiago Dunes, o erro de telemetria foi da nave mesmo? É, o negócio é o seguinte, tinha um problema com o sistema IGLA, tá? Hoje em dia, as sóias usam o CURS, CURSO, tá? O CURS NA. Na época, elas usavam o IGLA, IGLA é ponteiro, agulha, ponteiro de bússola. Esse sistema IGLA era o sistema utilizado de 1970 e, digamos, 73, 74, até 1900, no caso, até 1987, 88, com a Mir, né? com os sóios de 73, 74, até 80 e 86, mais ou menos, o sistema IGLA. E o IGLA dessas sóias apresentou esse problema, dele dizer que a nave estava na posição correta, quando, na verdade, ela estava derivando para o lado errado. Então, foi um problema, pelo que se sabe, do hardware da sóias. tem mais uma aqui do Thiago Nunes. Se os cosmonautas tivessem liberado o paraquedas cedo, poderiam ter evitado que ele enchesse de água? Como é que é? Se os cosmonautas tivessem liberado o paraquedas cedo, eles poderiam ter evitado que o paraquedas enchesse de água? Não, 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 não. Sabe por quê? A nave, ela pousa com o paraquedas principal, aí, automaticamente, uma das pernas do cordame se solta e o comandante tem a prerrogativa de soltar a outra perna, mas é o principal. Ele soltando ou não soltando a perna do paraquedas principal, não haveria diferença, porque quem estourou e abriu foi o backup, o paraquedas secundário e o secundário ele estourou já com curto, então não tinha como detonar ele para fora, entende? Ele já entrou em curto pela água salgada, ele entrou em curto para detonar e o sistema já ficou inoperante, então não tinha como eles pegarem e não tinha nem como os caras desmontarem o harness do mancal onde estava preso o paraquedas, aquele é aço, aquele é muito resistente e não foi feito para ser retirado na emergência, isso foi uma emergência totalmente, o conjunto era imprevisto, pouso na água não é imprevisto, tanto é que, como eu falei, a Soeus era equipada para pousar na água, o conjunto de situações, o somatório de situações é que pegou todo mundo de surpresa. Thiago Nunes, e a Soeus tem ganchos para engate na parte inferior que ficou para cima, porque você falou ali que ela foi puxada para a margem através de paraquedas, não é isso? Não, Thiago, não tem não, ela não tem gancho na parte de baixo para puxar nem nada, se tiver que puxar os Soeus tem que ser aproveitando os pontos de fixação dos paraquedas que ficam perto do nariz. Pergunta agora do Fala Breiner, há quantos anos exatamente não ocorre nenhum tipo de desastre com uma Soeus. Desastre, 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 desastre mesmo de verdade, que é perda de vida desde 1971, quando a tripulação do Soeus 11 morreu na hora de reentrar. Então, desastre mesmo desde 1971, lá se vão 40, 47, 46 anos, né? Alguma coisa assim. Incidentes, nós tivemos vários incidentes, incidentes de reentrada balística, por exemplo, com a TMA-11, etc., se não me engano, mas são incidentes. E, assim, até uma reentrada balística, ela está dentro dos padrões de procedimento, não é nada que seja o fim do mundo, digamos assim. Astronautas são treinados para aguentar uma reentrada balística, a bordo do Massorius. Não tem, apesar da imprensa leiga, como sempre, fazer tempestade em copo d'água, uma emergência como essa, que foi a última, digamos, reentrada balística, não é, de modo algum, o fim do mundo. Antes, alguns anos atrás, em 1988, uma tripulação, Vladimir, Leacov e Morman Abdu'ahad do Afeganistão, ficaram, digamos, presos em órbita por um problema, uma série de problemas que, se eu for explicar, vai levar muito tempo, ações do comandante Leacov e alguns problemas, ficaram 24 horas a mais no espaço, só com a cabine e o módulo de serviço do SORES, o PAO, e conseguiram pousar. Então, foi a última coisa, digamos assim, mais grave, foi em 1988, porém, desarte mesmo, como eu falei, em 1971. Oi, oi, alô? Alô, alô? Oi, já tinha que falar alguma coisa, já? Rodrigo? Jaque? Ia, Ia, Júnior, esse pessoal, assim, eles treinavam, para a reentrada na atmosfera. É a mesma coisa, a reentrada da atmosfera, que a reentrada cair no mar? Ou seja, as atmosferas são diferentes, né? Ou não? Só a pergunta é essa aí. Permita-se uma coisa, a única diferença é pousar na água ou pousar na terra. Não, tem o menor problema. E quanto à temperatura? É a mesma? A cápsula aguenta o mesmo tipo de variação de temperatura? Ou seja, lá em, sei lá, sei lá quantos graus e abaixo de quantos graus? Porque no mar, não. A reentrada na atmosfera, ela é, digamos assim, é um departamento e a partir de quando abre o paraquedas é outro departamento e a partir de quando, na hora de pousar, é um terceiro departamento, não tem problema um com o outro tranquilamente. Opa, tem uma pergunta aqui, eu vou dar uma puladinha na pergunta do Felipe, porque eu acho que a do Tiago Nunes acaba sendo pertinente ao que o Juno já está falando. Ele pergunta o seguinte, o que é exatamente uma reentrada balística? Qual o nome do procedimento de reentrada comum e qual a diferença da entrada, reentrada balística? Tá, olha só, falando de modo bem simples, uma cápsula espacial até o tipo de cápsula, existem cápsulas que são só balísticas e existem cápsulas que são balísticas e com reentrada, como a gente chama, lifting reentry, a reentrada sustentada. O que é isso? Uma cápsula balística, ela cai igual ao meteoro, a Vostok, a Mercury, elas já são projetadas para elas caírem pelo próprio centro de gravidade deslocado, elas entram na atmosfera de uma maneira tal que, em sendo acionado o retrofoguete na hora certinha, na posição certinha, os engenheiros, cientistas, já delimitam que ela vai cair em tal lugar. Como ela pousasse, ela entrasse na atmosfera como uma ponta de cone de foguete, uma ponta de cabeça nuclear de foguete. Ou seja, igual ao meteoro, só que é o meteoro que quando entra na atmosfera, entra na posição certa, na atitude certa, do jeito certo. Os caras sabem até certinho aonde ela vai cair. Tudo por cálculos. O outro tipo, que é a Gemini, a Apolo, a Soyuz, é uma cápsula com lifting, igual lifting, sustentação de avião. É semelhante, né? A cápsula, ela tem um desenho e um deslocamento do centro de gravidade ao mesmo tempo e um sistema de controle de manobra que permite que ela vá escorregando como um surfista nas ondas. É a analogia mais próxima que eu tenho para a gente imaginar. Um surfista escorregando nas ondas e a nave, pelo movimento que ela faz com o seu motor de manobra de atitude, o RCS, pelo movimento que ela faz com o jatinho do RCS, ela vai escorregando como um surfista e ela entra na atmosfera, ela levanta um pouquinho, ela desce de novo e aí ela vai perdendo velocidade de maneira diferente de uma cápsula balística. A cápsula balística, ela desce como um longo arco. A cápsula de reentrada sustentada, ela vai escorregando, ela sobe e desce, sobe e desce, de acordo com o giro que ela faz movendo o seu ponto mais pesado para cima, para baixo, para direita ou para esquerda. Então, ela vai perdendo mais suavemente velocidade, ela impinge menos carga G para a tripulação e ela, sendo pilotada, entre aspas, digamos assim, ela tem uma boa precisão na aterrissagem. Então, reentrada sustentada, lifting reentry ou a reentrada balística. Se vocês procurarem na internet, lifting reentry, cápsule, por exemplo, Apolo, vocês vão ver que a nave Apolo entra na atmosfera, sai da atmosfera, cai de novo e vai escorregando e pousa na Terra. Procurem na internet, lifting reentry, Apolo, vocês vão ver um exemplo, um exemplo de entrada lifting sustentável. Júnior, pergunta. Oi. Oi. Oi, Jack. Peraí, deixa eu chegar lá na página que eu estou no celular, gente, só um segundo de paciência. O Tiago Nunes pergunta, o que é exatamente uma reentrada balística? Qual o nome do procedimento da reentrada comum e qual a diferença de reentrada balística? É, eu já queria, ele respondeu agora. Essa do... Ah, desculpa. Desculpa. Desculpa, perdão. Tem um do Felipe que fez uma pergunta anterior, até tinha pulado, Júnior, ele pergunta assim, olha, o sistema IGLA da Soyuz tem alguma... Igla, né? Tem alguma relação com o sistema militar antiaéreo com o mesmo nome ou é só uma coincidência? Só coincidência. Igla projetado pelo Nicolai Periuguin há muitos e muitos anos atrás, ele não, a equipe dele, não tem nada a ver com outros sistemas não, são só nomes semelhantes. Como muita coisa na Rússia tinha um nome semelhante, inclusive, o computador que existia dentro de algumas espaçonaves russas se chamava Salyut 5, Salyut 5B, não tinha nada a ver com a estação espacial Salyut. A estação espacial Mir, em alguma época, ganhou um computador chamado Salyut 5B, nada a ver com a Salyut não, só o nome diferente. Um dos equipamentos internos da cápsula do Salyut se chama Mir, nada a ver com a estação espacial Mir. É o nome que o cara resolveu botar. Outra pergunta aqui, Felipe, curioso é que a cápsula CM da Apollo utiliza boias quando pousam na água. Quando a cápsula Salyut não utiliza, por quê? Sim, porque ela já é balanceada para ficar com o fundo dela para baixo e a Salyut tem uma boia, sim, ela tem uma boia dentro do compartimento de paraquedas, que é uma boia branca e laranja, que enche ali dentro e ela impede que a água entre no compartimento de paraquedas. Para a Salyut não tem muito problema ela cair na água, o que não pode é o compartimento de paraquedas encher da água, porque aí é uma água não admitida ali dentro. Então, enche, sim, tem um balão que enche dentro do compartimento, do seu compartimento. E a Apollo tem balões do lado de fora para permitir que ela vire para cima, porque o Apollo tem dois tipos de flutuabilidade nominais, o com o nariz para baixo, que eles não querem, e com o nariz para cima, que é o que eles querem. O nariz para baixo, ela fica naturalmente com o nariz para baixo se deixar. Essas boias são para virar o nariz para cima. Rodrigo? Sim, já tem. Queridos, eu vou precisar sair, tá? Mas eu quero deixar aqui meu abraço para todo mundo aqui, especialmente para o Júnior. Júnior, se precisar de mim para moderar lá o chat, para resolver a situação, pode chamar. Beleza. Tá? E eu vou ter que sair mesmo, senão eu ficava aqui, está muito legal isso aqui, mas eu tenho um outro negócio que eu já tinha me comprometido antes e beleza, então um beijo para vocês todos aí. A gente se fala por aí, ok? Valeu, Jacireta. Beijão para vocês aí. Falou. Então, vamos lá. Mais duas perguntinhas aqui, para a gente encerrar a transmissão de hoje. Tem um ritado, José Jacobi, ele pergunta o seguinte, atualmente depois do fim de usar as cápsulas de reentrada, pouso na Rússia ou no Cazaquistão? Pouso no Cazaque, pouso no Cazaquistão, a não ser que haja algum problema na reentrada, alguma coisa antes da reentrada, uma coisa de emergência, ela é equipada também para, previsto que ela pouso na Rússia, de preferência, na Rússia ou no Cazaquistão, que são os países onde o sistema de resgate já estão programados e tudo acordado. Mas ela pode pousar em qualquer lugar do planeta, até no mar, etc. E com isso, eles têm até hoje em dia, mais facilmente, os sistemas internacionais de resgate, mesmo porque raramente hoje uma Açóis vai pousar somente com russos. Sempre pousa algum cidadão de outro país junto. E para finalizar aqui as perguntas do chat, o Coeruco, não sei se pronuncia assim, ele perguntou se houveram muitas mudanças no projeto da Açóis após esse incidente. Sim, mudanças sempre tem. Aliás, todas as naves, mesmo sendo da mesma série, elas têm melhoramentos uma atrás do outro. Como, por exemplo, os sistemas de detonação dos paraquedas foram melhorados e guarnecidos para evitar essa influência da salinização, que eram coisas que eles não tinham previsto ou se preveram, a guarnição contra as contaminações não era efetiva, não era uma guarnição, não era uma proteção totalmente 100%. foi um caso em que a vida real superou os testes teóricos, eles lançaram várias dessas cápsulas na água para observar toda a sua performance e nunca havia dado uma coisa desse tipo. E nesse dia aconteceu isso, então, os sistemas, sim, foram melhorados e desde então, apesar de nunca terem pousado mais na água, mas desde então, pelo que se consta, pelos testes, etc., tudo funciona a contento. Falou então, Júnior. Então, pessoal, com isso a gente vai estar encerrando a live de hoje, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou estar passando aqui a palavra para os nossos convidados, começando pelo Gabriel. Gabriel, pode ficar à vontade das suas considerações finais? Não, eu só queria mesmo agradecer essa grande aula que o Júnior proporcionou para a gente hoje e agradecer a quem compareceu e interagiu no chat. Obrigado, Gabriel. Gabriel, canal KSP Brasil, infelizmente teve um incidente, né, Gabriel? Mas a gente vai te dar todo o apoio para você você resolver isso daí ou se você quiser criar um outro canal lá, né, a gente está aí para dar todo o apoio para você, tá? Valeu, valeu. Passar a palavra agora para o Júnior Miranda, Homem do Espaço, Júnior, dá as suas considerações, também fala um pouquinho do seu canal. Beleza. Obrigado, Rodrigo, pela mais essa convite aí. Gente, olha só, canal Homem do Espaço, para quem não conhece, agradeço, como sempre, aos meus apoiadores, Alessandro, Carlos Eduardo, o Douglas Santarelli, o Gabriel Beckner, o Gabriel Lopes, o Hans, o Ricardo Brunialt, o Tiago Nunes, o Wilson Teixeira, o José Lacerda, todos os meus apoiadores, quem quiser apoiar, o apoia-se do Homem do Espaço, qualquer graninha já ajuda. O meu canal é todo dedicado à informação histórica e técnica, quem é leigo vai gostar, quem já lê bastante sobre o assunto vai adorar, e eu sempre vou muito ao detalhe. Hoje eu não fiz descerço no espaço para poder ficar aqui com vocês, na verdade, limitada. Amanhã tem sábado no espaço, domingo, domingo no espaço. Vou terminar de falar das expedições do Space Shuttle, rapidamente uma a uma, antes de entrar em uma aula de cada uma. Vou fazer também mais uma sessão de close, aquelas fotos que eu mostro, foto em close de cada espaçonave, aqueles detalhezinhos assim da solda, do parafuso, etc. E, em breve, mais um episódio do Astronautica de A a Z, um dicionário do espaço. Quero que todo mundo, gente, assim que o Gabriel KSP, ele estiver ao novo site, o novo YouTube, o novo canal, entra lá também, se inscreve, porque é canal parceiro. Todo mundo, Space Today, Verdade Limitada, sistemático, olho de rapina, são canais parceiros, entra lá e vai também. E, gente, eu agradeço a todo mundo que se inscreveu no canal. Pode mandar pergunta, se quiser, inscreve-se no WhatsApp, pergunta aí para a Nelly como é que faz para entrar no WhatsApp do Homem do Espaço. Apoiador, agradeço a todo mundo. Rodrigo, mais uma vez, agradeço a nossa parceria aí. semana que vem, estamos juntos aí com mais uma parceria. Só desculpa por quê? Como meu trabalho o dia inteiro é difícil, às vezes eu tenho que falar de memória as coisas e passar as fotos rapidamente, porque o dia é muito corrido. Show de bola. Eu que agradeço, o Júlio, agradeço também o Gabriel e a Jaquita, que também participou. Agradeço a todo mundo aí do chat também, que se fez presente, tá, pessoal? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Forte abraço. Link dos canais parceiros está na descrição desse Hangout e até a próxima, galera. Vamos!